Olá, estamos aqui em mais um abraço virtual falando sobre saúde mental em tempos de coronavírus. Na semana passada eu havia anunciado que nós iríamos trazer o tema do isolamento e a convivência a partir da comunicação não violenta, mas a psicóloga Kelly não pôde vir essa semana, mas em breve ela estará aqui conosco. Então convidei a colega psicóloga Sibeli Mariani, que vai falar então aqui junto conosco sobre o medo. O medo então, medo que é esse sentimento que está presente na vida de todo mundo nesses últimos meses, de alguma forma, para algumas pessoas mais, para outras menos, e o medo ele nos acompanha durante toda a nossa vida, até porque ele é natural, ele é involuntário, ele está associado ao nosso instinto de sobrevivência, ele nos avisa quando tem um perigo iminente, então todo mundo já sentiu medo em algum momento da vida. Mas agora nos últimos meses todo mundo está com os níveis de medo um pouquinho mais elevados, e isso porque tem muitas coisas aí que estão nos deixando com medo. É o medo da nossa saúde, da saúde das pessoas próximas, do que será da sociedade, de uma forma geral, como que esse vírus vai impactar quando ele estiver de uma forma mais intensa no nosso país, como que ele vai impactar no nosso próprio corpo, como que será da sociedade quando tudo isso começar a passar, que não sabemos quando será e de que forma será a nossa vida pós-coronavírus, ou enquanto ele ainda estiver aqui nos acompanhando. questões econômicas, financeiras, do nosso próprio emprego, ou de como que o mundo vai lidar com a economia de uma forma mais geral, de quando que vamos conseguir nos recuperar de todos os impactos que ele nos causará, e também inclusive do nosso governo, né, o que será feito, o que não será feito deveria. Então o medo ele está na vida de todo mundo agora, mesmo de quem está negando que esse vírus exista, mesmo de quem dá mais importância para questões econômicas, do que para a vida, mas ele está no nosso cotidiano. Então a Sibeli vai conversar aqui conosco sobre o que é esse medo, que ele não é uma fraqueza, não é um sinal de covardia, ele está presente e a gente precisa então tentar formas de lidar com ele. Então a Sibeli vai nos dar algumas dicas, lembrando que a gente sempre precisa lidar também de acordo com as nossas ferramentas, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente sente que é possível fazer. Não existe nenhuma receita pronta, mas a nossa ideia aqui dessas conversas é fazer com que cada pessoa identifique aquilo que faz sentido para si. Então faço convite também para deixarem aqui nos comentários dicas de outros temas relacionados à saúde mental, mas também dicas de como que você está lidando com os seus medos. Um abraço, até a próxima semana! Olá, meu nome é Sibeli, eu sou psicóloga e pedagoga e especialista em infância e adolescência. Eu vim aqui hoje para falar um pouco sobre o medo em tempos de coronavírus. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite e dizer que gravar esse vídeo já está sendo um enfrentamento do meu medo de me expor. Mas eu aceito o desafio por considerar esse movimento importante para estar alcançando mais pessoas e estar compartilhando um pouco sobre os meus estudos e práticas na clínica, nas relações e no meu processo de autoconhecimento. O medo, então, é uma emoção básica. E assim como as outras emoções, ele tem uma função. E a sua função é de ser um alerta para situações que podem nos causar dor ou morte. Diante desse alerta, nós buscamos por segurança, para que a gente possa se adaptar às mudanças que estão acontecendo no momento. Acontece que em tempos de coronavírus, temos muitas incertezas no ar. Não se sabe até quando esse vírus vai continuar. Não se sabe quando poderíamos sair do isolamento social. E não se sabe como vai ser o mundo depois do coronavírus. E ao sentir possíveis certezas que se tinha escorrendo pelas mãos, a gente se depara com um impalpável, com um incerto, com uma sensação de abandono e de desamparo. Então, a gente precisa procurar um lugar seguro para viver essas angústias e essas ansiedades do momento. Algo que é muito importante é nós fortalecermos a nossa rede de apoio. E a rede de apoio são as pessoas que a gente pode confiar. São os nossos familiares, nossos amigos e as pessoas com as quais nós sentimos esse fio invisível que nos conecta e que nos deixa mais fortes, mais corajosos e com mais afeto. Eu gostaria de compartilhar com vocês, então, quatro passos que auxiliam a lidar com o medo nesses tempos tão difíceis. O primeiro deles é identificar o medo. Qual é o medo que está vindo nesse momento? Conseguir nomear esse medo, conseguir dar uma forma para ele, uma cor, uma textura. E nisso a gente pode usar as artes plásticas como um recurso. Então, aquela caixa de lápis de cor, de giz de cera, tinta, que está num canto da casa, ela pode ser utilizada para dar uma forma maior, para conseguir entrar em contato e materializar algo que está sendo tão abstrato nesse momento. Cada um pode usar a forma que fizer mais sentido para si. E também não vai ter um certo ou errado, porque os medos, apesar de serem compartilhados pela humanidade, cada um sente de uma forma diferente. Então, você pode encontrar uma forma única e sua para estar conseguindo ver um pouquinho mais de perto este medo. O segundo passo é estar vendo para que ele está ali. O que ele está querendo dizer com isso? Para que se possa entender o sentido daquele medo. Afinal, se ele é um alerta para um perigo, tem algo que está querendo ser guardado. Tem algo que está querendo ser salvo disso. E está aprendendo com esse medo. Então, é esse o segundo passo. Como terceiro passo, a gente tem não alimentar. E não colocar uma carga maior do que já está nesse momento. Então, tomar cuidado com o consumo excessivo de informação, por exemplo. Que a informação é muito importante nesse momento. Mas o consumo excessivo faz com que a gente fique mais preocupado ainda. E cada vez deixando ele maior. Então, tomar cuidado para diminuir dentro do possível esse excesso de informação. De modo a não alimentar esse medo excessivamente. O quarto passo, então, seria reforçar a confiança. Reforçar a confiança nesses métodos que estão sendo orientados. De cuidados, de higiene, que cada um tem que ter. Pensando em si e pensando nos outros também. Bem, entendendo que este isolamento é o que nós podemos realizar neste momento. Cuidar de si e olhar para si nesse momento é uma forma de cuidado coletivo. Então, ao aumentar a nossa confiança e a nossa crença de que isso vai passar. De que nós conseguiremos superar isso. Faz com que o medo consiga ficar um pouquinho menor. E ser redimensionado e acolhido. Então, gostaria de terminar esse vídeo desejando que cada um possa encontrar conforto consigo e com seus amigos e com seus parentes e com seus familiares. Para que possa compartilhar os seus medos. Para que possa explorar novos recursos e novas formas de lidar com esses medos. Acolhendo eles. Entendendo que eles estão ali para que nós possamos nos cuidar nesse momento. Agradeço, então, a oportunidade de estar compartilhando com vocês sobre o medo nesse tempo de coronavírus. E gostaria de dizer que nós estamos todos, de alguma forma, unidos. De alguma forma, integrados. E que, se você precisar de ajuda, busque ajuda. Porque ninguém precisa estar sozinho nesse período. O isolamento, ele é físico. Mas, nós buscamos outras formas de estarmos conectados. Então, é isso. Até mais.